vocês pediram e a gente atendeu o vídeo de hoje é sobre a prevenção de quedas principalmente aí pensando na saúde dos nossos idosos vamos lá a gente vai direto ao ponto passando o checklist para evitar quedas faça exames oftalmológicos e físicos anualmente para detectar problemas de visão e também alterações em seus batimentos cardíacos e na pressão arterial cálcio e vitamina D são importantíssimas então mantenha uma dieta rica nesses nutrientes e tome banho de sol diariamente quando possível claro participe de grupos de atividade física você já foi na sua unidade de saúde vê se tem algum grupo de caminhada um grupo de alongamento algum grupo de trilhas falar procure consulte ou propõe aos profissionais de saúde elaborarem um grupo assim elimine em casa e do seu caminho tudo aquilo que pode proporcionar escorregões e à queda e instale suportes corrimão e outros e outros e outros acessórios de segurança use sapatos com sola antiderrapante e amarre firme o cadarço do seu calçado substitua chinelos que estão deformados ou muito frouxos por chinelos novos use uma calçadeira ou sente-se acomode-se para colocar os seus calçados evite calçados altos e consola lisa evite a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas os medicamentos e os utensílios que você usa no seu dia a dia devem estar acomodados guardados em locais acessíveis nunca ande só de meias pela sua casa a fadiga muscular e confusão mental aumentam os riscos de queda descanse bem pequenos cuidados e adaptações podem fazer uma grande diferença no seu dia a dia e te dar mais segurança para que você possa caminhar livremente e ser feliz confira essas dicas e pratique